E dando continuidade, gente, do vídeo anterior, hoje eu trago os três batons da linha de retinol H+, de Make B, e também o flash corretivo e iluminador, tá certo? Essa linha conta com retinol duplo e ácido hialurônico. O corretivo diz aqui, gente, preencher rugas e também deixar uma pele iluminada e radiante. E são cinco cores de batons, tá certo? Só que eu comprei só três. E tem um tom invisível que tem a mesma proposta, os mesmos ativos, só que encolou. E também temos aqui a canetinha, né, a flash, que também tem um tom invisível, só que eu comprei só o concor. Já fiz vídeo aí, ó, das duas bases, a encolou e a concor. Espero que vocês vejam esse vídeo porque tá muito legal também, tá? Vou deixar aqui no link pra vocês acessarem. Agora eu vou deixar vocês conferindo todos os detalhes desses produtos. E no finalzinho do vídeo eu venho falando a minha experiência com esses produtos. Então, let's go! Temos aqui a caixinha que vem o corretivo, ela é bem fininha. Assim como as outras embalagens dessa linha, é nesse tom de azul marinho e os nomes em dourado. A caneta também tá nesse tom de azul mais claro, né, com o nome em dourado. E aí eles te dão a instrução de como você usar pela primeira vez essa canetinha. Antes da primeira aplicação, posicione o produto na vertical com o pincel virado para baixo. E pressione algumas vezes o botão para retirar o ar de dentro da embalagem até que os produtos saiam. Aplique diretamente o pincel nas áreas ao redor dos olhos e contorno dos lábios. Espalhe dando leve batidinhas. Esse é o corretivo, ele é bem clarinho, é bem diferente da foto. São oito cores e um tom é invisível, tá gente? Então dá pra ver que ele é bem sequinho. E a base, gente, que eu vou colocar agora ao lado pra vocês verem, ela é bem mais amarela, é bem mais escura, né? Olha só, não tinham 15, então eu tive que pular, tive que comprar 10, desculpa. Bom, gente, eu já usei um dia antes essa canetinha, ó, tá até sujinha. E eu vou aplicar primeiro de um lado, ó. E vou aplicar desse aqui, tá bom, gente? Esse tom tá muito mais claro, vai apertando assim. Ai, confesso que eu... Eu só peguei a sujeirinha, tá? Agora que pressionei pra sair o produto, ó. Tá vendo? Então, não é o produto. Oxi! Acho que agora já saiu demais, hein? Agora eu vou falar pra vocês quais são os principais benefícios desse corretivo líquido flash iluminador, segundo a marca, tá, gente? Ele vem com 2,5 gramas de produto. Fala que atua em três dimensões. Preenche e reduz a aparência de rugas profundas e linhas de expressão. Uniformiza e corrige olheiras e imperfeições. Diminui os sinais de fadiga das áreas dos olhos e contorno labial. Sua textura é leve, tem rápida absorção, deixando a pele iluminada e radiante. Nota-se, gente, que ele é um corretivo mais levinho, fininho e mais sequinho também, tá? Ele não é mega hidratante. Até pra combinar com a base, porque se ele fosse hidratante demais, ele poderia acumular nas linhas, né? Mas por enquanto aqui não tá marcando. Eu gostei, gostei da performance dele, mas eu acho que não é todo mundo que vai gostar. Assim, porque geralmente a pele madura vai gostar de um produto mais hidratantezinho, né? Como o corretivo é na cor 10, é mais claro do que a minha base, o intuito dele vai ser mais de iluminar do que corrigir. Agora, se fosse do meu mesmo tom, do tom da base, aí sim ia cobrir mais as imperfeições. Aqui ele vai trazer mais essa iluminação abaixo dos olhos, topo do nariz, centro da testa e o queixo também, se você quiser deixar ele mais proeminente, tá certo? Mas eu vou aplicar mais uma camada aqui pra ver como é que fica a cobertura desse corretivo. Assim pra gente, tá bom, pessoal? E ainda sobrou produtinho aqui na pontinha da caneta. E pra ser sincera, eu não acho que esse seja o intuito de uma alta cobertura com essa caneta, sabe? Acho que é mais pra uniformizar, dar um up. E pra ser sincera, eu vou aplicar mais pra ver como é que fica. Olha esse lado e olha esse outro, gente. Eu só tenho uma veinhazinha aqui, ó. Um pouco mais arrocheadinha. É, a cobertura pra mim é satisfatória. Eu não gosto de corretivo de uma super cobertura, não. Até porque eu não tenho muitas olheiras, não. Depende da época. Agora eu vou aplicar um pouquinho da base aqui, tá? Só um pouquinho. Porque ela rende demais. Ó, o corretivo, gente, ele é mais sequinho, ó. Ela não tá acumulando e a base é recém-aplicada. Eu já apliquei pouco pra uma base. Tá acumulando de leve um pouquinho só, tá vendo? O corretivo é quase nada de acumulou. Porque ele realmente é mais seco. E aqui, gente, se eu quiser também usar, ó, um pincelzinho de espumar, fica bacana também, ó. E aqui, gente, se eu quiser. Assim, o corretivo, ele fica mais suave quando você espalha com o pincelzinho também. Claro que com a esponja sempre deixa natural. Mas com o pincel também você consegue, sabe? Com a mão muito de leve espalhando, pra não ficar falhado. Aqui o lado da base e o lado só do corretivo. Eu prefiro junto com a base, tá, gente? Porque fica muito mais uniformizado esse tom. Fica muito mais interessante do que sozinho. Porque senão vai ficando aquela coisa mais cinza por baixo. Exatamente porque não corrigiu a olheira. Então é isso, tá? Ó, sobrou aqui um pouquinho. Eu vou aplicar mais um pouco aqui. Mais uma segunda camada. É o que tinha no pincel, gente. Aí você só pressiona assim, ó. Eu acho que eu apertei demais. Agora eu vou bater direto com a esponjinha. Agora eu vou dar só aqui, ó. Uma apertadinha só uma vez. E aí eu vou iluminar aqui, ó. O topo do nariz. Centro da testa. E o queixo, pra deixar mais proeminente. Como ele é muito branco, eu não sei se eu vou gostar de aplicar aqui, sabe? Mas eu vou colocar no bigode chinês. Ainda falta complementar esse lado. Calma aí, pessoal. Calma aí, pessoal. Se inscreva. E você também pode usar pra iluminar baixo das sobrancelhas, só que assim, gente, minhas sobrancelhas não estão feitas, assim, eu não tô tirando, então vai ficar com pelinho mesmo, pra ser feliz, ó. E é como eu falei pra vocês, gente. Gente, esse tom aqui é mais claro, né, porque eu comprei mais pra iluminar do que corrigir, cobrir grandes imperfeições. O intuito desse tipo de produto, caneta, flash, né, corretivo, iluminador, pra mim, na minha opinião, é mais pra isso mesmo. Como não tem o meu tom 15, já pula pra 20, então eu não quis investir na 20, de repente se fosse a 20, ficaria mais interessante pra ser usada como base, por isso que eu tava até na dúvida se eu colocava aqui ou não, mas eu acabei puxando. Depois que você finalizar aí com o contorno, eu, né, no caso, finalizar com o contorno, com blush, eu acho que vai ficar legal. Mas por agora eu tenho gostado muito mesmo. Nossa, eu estou apaixonada nesse corretivo. Junto com a base também, porque quase não acumulou, tá? Porque quando eu tava usando só a base, tava acumulando. E olha que a minha pele não tem nada, viu? Imagina se eu hidratar, né, de acordo com a preparação da minha pele, que é oleosa, eu acho que vai ficar, ó, perfeita. E como eu tô fazendo o vídeo também aqui do corretivo, vou aproveitar e usar os batons como blush. Olha como ficou. Agora eu vou usar o caramelinho nos olhos, tá? Não acho que combine aqui na bochecha. Vamos lá. Vou fazer assim, tá? Só porque tá sujinho. Eu não apertei nada, não. Eu ultrapassei um pouquinho, mas depois eu limpo. Tem que ser rápido, ó. Puxo pra fora, tem nada, não. Só pra dar uma corzinha. Olha só, pessoal. Só pra dar mesmo um upzinho. Não vou aplicar muito produto, porque senão não vai secar, vai ficar brilhoso, né? Então... Hoje o sol tá muito quente, gente, aqui em Brasília. E o sol tá raiando aqui dentro. E você também pode usar os batons. No caso aqui, eu vou usar o Esa Pink. Só com a pontinha também suja, só pra dar uma corzinha, pra deixar mais manchadinho, mais borradinho, tipo tint. Que tá bem em alta, tipo as coreanas. Ó. Só o resquício que tem mesmo. Eu não pressionei nada. Só pra dar aquela boca borradinha, sabe? Aqui também acho que fica super bonito. Não vou virar o produto. E isso você pode fazer com todos. E eu sujei aqui, ultrapassei. Acontece se a gente limpa, né? E a gente vem com a flecha iluminadora pra dar um jeitinho. Mas como é muito branca, você já sabe o que acontece, né? Vai ficar um pouco mais... Eu acho que eu vou querer comprar 20 pra ver como é que fica. Eu vou fazer assim, gente, só pra corrigir. Não vou aplicar muito, não. Porque senão pode ficar muito branco. Aí vai ficar feio. Não é isso que eu quero. Olha só como ficou, gente. A boca ficou muito, muito linda, ó. Então, make finalizada. Vou passar o dia com ela pra ver a performance desses produtos no rosto. Já coloquei a máscara de cílios. Já dá um up na maquiagem, né? Gostei muito, muito mesmo, gente. Do resultado final. Olha como ficou os lábios. Eu amei. Bem coreaninha, viu? Eu adoro uma alta cobertura. Gosto também de uma cobertura leve. Ou sou manchadinha. Tudo depende do meu dia. Eu não tenho uma forma, assim, favorita. Então é isso. Minha câmera já tá quase morrendo. E depois eu volto com vocês. Ó, gente, só pra dizer que eu não fiz o teste de água, eu apliquei o corretivo no doce da minha mão pra vocês verem. Sim, ficam as gotículas de água branca. Mas não tirou o corretivo não, tá? Não tirou de jeito nenhum. Mas ficam as gotículas mais esbranquiçadas do que água transparente. Não sei se é porque o corretivo é muito branco mesmo. Se fosse um tom normal, talvez não saísse. Não sei informar, porque esse tom realmente é bem clarinho, tá? E até ok. Assim, ó. Ó. Transfere, transfere, viu? Com certeza, se transferiu pro dedo, vai transferir no papel. Temos aqui a embalagem, né, gente? Que é uma embalagem de borracha do batom. A tampa, ela é preta. A embalagem é azul. Atrás vem com o nome do batom e a data de validade. O aplicador é de esponja. Quando nova e já usada, tem a tampinha ali, já sujinha. Eu concentrei ali no centro dos lábios e depois fui levando para os cantos. Assim como a marca informa, mas cada um faz da forma que bem entender. Ele é um batom bem líquido, fininho, esse tom principalmente. Se você quiser usá-lo só com a esponjinha suja, só um resquício para dar cor, tudo bem. Se quiser mais produto, é só apertar na pontinha da embalagem. E a primeira vez que você for usar, também você vira um pouquinho na vertical. Aperta muito de leve, tá? Porque se você apertar com muita força, vai despejar muito produto. Então, tem que ter cuidado, tá? Esse outro tom aí é o Esa Pink. Que lindo! É um tom de rosa pink, bem bonito. Sabe? Sofisticado. Achei muito linda essa cor. Nossa, estou apaixonada, gente. É uma das minhas cores favoritas dessa coleção. Nossa, que linda! Olha, gente. Só sucesso essas cores. Dessa linha. E apliquei ali no cantinho. Confesso que esse tipo de aplicador não é meu favorito. Não tenho muito costume, mas olha só. Tudo é um jeitinho de você saber usar os produtos. O outro é o Wine & Bloss. Já é um vinho rosado, sabe? Eu acho ele até parecido com o Esa Pink. Porque se você aplica pouco produto, fica próximo. Principalmente se você for usar como blush, sabe? A diferença é quase nada. Mas esse tom, claro, que ele é bem mais profundo. Comparando com o outro, o segundo anterior, ele é mais aberto. Esse é mais profundo mesmo. Ó, apliquei pouquinho porque eu quis. Só com a esponjinha suja. Agora sim, gente. Eu vou descarregar mais cor. Tá vendo, ó? Ainda não apliquei mais cor. Ainda vou apertar, pressionar ali, ó. E eles todos, eles são brilhosinhos. Mas não é aquele brilho exagerado. Ele é brilhoso. Mas é um brilho, assim, bonito. Não é aquela coisa, assim, que vai grudar. Vai ficar melequenta, ó. Agora eu pressionei. E realmente depositei produto. Porque, às vezes, eu só sujo meus lábios, sabe? E se eu quiser deixar como um tinte, também fica lindo. Olha só, gente. Como eles não grudam. Eles não ficam peguentos um no outro. Ai, eu acho que é legal. Todos eles transferem. Eu só fiz esse teste de transferência com esse. Aí sai o excesso, olha só. Mas você move os lábios um no outro. E aí você ainda tem uma cor bem intensa, né? Principalmente esse e o Esa Pink. E tá aí o Esot em luz natural. Vou mostrar todas as cores nos lábios. Também em luz artificial pra vocês verem, tá bom? Aí tá também na luz natural. Mas só que dentro de casa, na sombra, né? E claro, gente. Os batons, eles vão ficar de acordo com o tom de pele de cada pessoa. A minha pele fica de um tom. Em vocês também vão ficar diferentes, né? Esse é o Salté de Caramel. Agora em luz artificial, tá certo? Ele é lindo. É um dos meus favoritos aí todos. O Esa Pink. Ó, que gracinha, ó. Não gruda nenhum. Não gruda assim nos lábios. E o Ainen Blossom. Lindíssimos. Olha só, gente. Apaixonada. Agora o Esot em luz artificial pra vocês verem. E agora o update do Salté de Caramel, né? Eu tinha comido uma tapioca. E saiu principalmente ali a parte do lábio inferior, gente. E o próximo update é do Ainen Blossom. Eu vou ficar devendo só mesmo, gente, o do Esa Pink. Porque eu perdi, não sei como. Eu apaguei esse vídeo aí. Não vai dar pra botar. Mas ficou basicamente a mesma coisa desse aí, tá? Saiu mais o centro. E depois, se você quiser mexer ou mover os lábios, ou, né, dar batidinha com o dedo, volta a cor, tá? Claro que não na mesma intensidade. E é isso. Vamos para as considerações finais. Bom, meninas. Vamos para o update final. Eu gostaria de ter feito pelo menos um update pra vocês verem. Só que não deu. Eu tive que sair. Já cheguei mais à noite. Também meu aniversário. Relevem, tá? Mas eu já tinha usado um dia anterior esse corretivo. Então, eu me sinto um pouquinho mais confortável. Não é verdade absoluta. Porque a experiência de cada pessoa, ela é muito particular. E assim, se eu tivesse, né, preparado a minha pele de acordo com a minha pele oleosa, eu teria ficado melhor ainda, né? Eu gostei do resultado final. Claro que a minha pele absorveu basicamente todos os produtos. Porque já tá muito tarde. A minha pele girou bastante oleosidade. Foi um dia mais quente. Foi até bom pra ver a base também. Para que eu tinha aplicado pouca base, né? O intuito aqui era pra ver a ação desse corretivo iluminador, né? Que eu considero esse tom que eu comprei foi mais pra iluminar. Então, vamos lá, ó. Ó, gente. Desse lado aqui, ó. Quase não acumulou nada, né? Embora que a minha pele é oleosinha. A única coisa que a minha oleosidade trouxe, gente, foi aqui pro cantinho, né, esse corretivo um pouquinho. Do outro lado também, tá vendo, gente? Ó, esse é o lado da base, né? Já ficou levemente um pouquinho mais hidratante. Mesmo assim, eu não acho que acumulou, não. Olha, de tantas horas, viu, gente? Eu não achei, não. Achei que ficou bem aqui na pele, a bicha. Gostei bastante como base, né, o corretivo. A minha pele absorveu todo aquele corretivo. Eu não usaria só se fosse pra corrigir uma coisa muito pontual, sabe? Mas esse tipo de corretivo, ele fica mais interessante pra iluminar, sabe? Principalmente o tom que eu comprei, que é mais claro. Se fosse pelo menos no tom da minha pele, aí sim eu teria uma cobertura mais uniforme na pele, sabe? Mas eu gostei do corretivo. Eu acho que combina muito bem com a base, já que ela é mais hidratante, ele é mais sequinho. Mas ele não chega a ser tão seco como o corretivo, vamos supor, da Boca Rosa. Que ele é fininho também, só que ele é bem seco. E com a base dela, que é de alta cobertura, assim, se fosse crua com a base dela, se for diluída, usasse, ele já marca, né? Mas eu até gosto de usar ele com a da Bruna Tavares, que é uma base mais hidratante, assim, mais emoliente. Aí eu uso o corretivo da Boca Rosa e ele fica perfeito. E esse daqui é a mesma coisa, eu acho que ele combinou bem. Eu não tô vendo ele, tá aqui. Combinou bem com a base, com essa aqui, ó, com o cor. Ah, falando em base, eu queria só aproveitar aqui e... É um adendo, sabe, gente? Ó, a base invisível e a base com cor, gente, não substitui protetor solar. Aqui na caixinha fala, tá? Em orientações, o consumidor diz, esse produto não é protetor solar, mesmo tendo FPS 80. Não substitui. Porque, gente, a quantidade de protetor solar é muito maior do que se você fosse aplicar uma base normal, sabe? Então ia acabar a base todinha pra você realmente proteger, apesar desse FPS 80, tá certo? Então é só isso e a marca já fala aqui também. Os batons eu gostei, achei a fórmula maravilhosa. Eles não ficam grudento, peguento um no outro, como os da Trackfield, sabe? Talvez a única coisa que eu não sou acostumada e que eu não gosto tanto são essa espuminha, sabe? Mas eu tô me acostumando, é só você pegar na pontinha, sabe? E apertar de leve, não precisa apertar de muito pra você não desperdiçar produto. Se você quiser também os lábios manchadinhos, só usa o que já tá sujo e fica muito bonitinho, como eu fiz aí no vídeo. E eu gostei, gostei de verdade. Achei as embalagens bem bonitinhas, apesar de serem emborrachadas. Eu acho que só as cores, às vezes, que ficam difíceis de achar. Às vezes eu fico procurando, ah, e qual é o Wine Bloss? Ah, e qual é o Salté de Caramel? Enfim, sabe? Eu acho que o tom aqui deveria, sei lá, ser da cor do batom ou então na pontinha aqui, ó, na bundinha, pra facilitar as nossas vidas. Mas eu gostei muito da fórmula, bem fininho, sabe? Agora essa questão de preenchimento, que deixa mais lisinho e tudo mais, aí eu já não sei, né, gente? Tem que testar mais dias e pra quem tem muitas linhas finas, como ele é um batom bem líquidozinho, de repente você tem que ter cuidado, aplicar antes ali um lápis, um contorno labial, pra contornar pra ele não sair, tá certo, gente? Porque geralmente pessoas aí acima dos 60 reclamam disso e ele é mais líquido. Na hora de passar, às vezes, ele dá uma escorritinha. Mas é só isso. Mas eu gostei muito da fórmula, aliás, gente, eu gostei muito dessa linha no geral. Eu tô super feliz. Eu, nossa, eu amei. Muito obrigada, Boticário, assim. É uma linha sensacional. É só amor, gente. Esse é o vídeo de hoje. Qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários, que assim que eu ver, eu vou te responder. Um beijo no coração. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Bye, bye. E aí